Nós estamos passando por um momento difícil, complicado, e nós achamos que as nossas forças não serão suficientes para nós prosseguirmos. Porém, é exatamente aí que Deus, Ele surpreende o nosso coração. Sabe por quê? Porque a tua força, ela não vem de você. A tua força, ela não vem do teu braço. A tua força, ela vem de Deus. A Bíblia diz que as pessoas se impressionavam com a força de sanção. As pessoas ficavam impressionadas com aquilo que Ele fazia. Tamanha era a sua fortaleza. Porém, a gente sabe que a força de sanção não vinha dele. Vinha do Deus que o havia chamado. Então, entenda uma coisa. Você está passando por um momento difícil, mas a tua força, ela não vem de você. Por isso, você não vai perecer. Por isso, você não irá sucumbir neste momento. Porque é o teu Deus que te fortalece. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É nele que nós estamos guardados. É nele que nós somos fortalecidos. É nele que nós somos edificados. Então, aquieta o teu coração. Você estava dizendo para Deus, Senhor, as minhas forças são tão poucas, que eu estou pensando em desistir. Mas o teu Deus, Ele manda a ti, eu falarei. A tua força vem de mim. Assim como eu fortaleci sanção, eu te fortaleço. A verdadeira força de sanção vinha da sua obediência. A ponto de as pessoas empenharem esforços para descobrir de onde vem a força deste homem. De onde vem a força dele. Vai ter gente olhando para você e se perguntando. Como que você está passando por isso? Sem sucumbir, sem perecer, sem cair, sem fraquejar. Você vai abrir a boca e vai dizer. A minha força vem do meu Deus. Porque eu decidi obedecê-lo. Mesmo quando eu penso que não tem mais jeito. Mesmo quando eu penso que eu não vou conseguir. Eu obedeço a Ele. E eu sei que Ele me fortalece. Ei, você permanece de pé. Você permanece firme. Porque a tua força vem de Deus. Então te sustenta aí nele. Porque Ele está te segurando com a sua destra da sua justiça. Guarda esta palavra no teu coração. Assim como a força de sanção vinha do seu Deus. A força do Senhor vem do Deus que você serve. Então guarda esta palavra. A força que te levanta, que te faz prosseguir, vem da mão de Deus. Ele tem te sustentado nesta aprovação. E papai te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo no coração.